Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vamos preparar uma moqueca de peixe deliciosa Já vou começar logo preparando, olha só, numa panela eu adiciono aqui um fio de azeite de dendê Vou colocar tomate, cebola, pimentão, tudo cortadinho em rodelas, tá? Mas pode ser picadinho também Coloco um pouquinho de coentro, vou fazer uma caminha ali na assadeira ou na frigideira Deixo o fogo de melho para baixo, já estou com o meu peixe tratado, bem limpinho E eu vou passar aí gente, um temperinho nele, um tempero caseiro de alho, sal, açafrão e pimenta do reino, tá? Então estou passando o meu temperinho caseiro aí Aí gente, caso você não tenha, é só você socar uns quatro dentes de alho Coloca uma colher de sopa de sal rasa para cada quilo de peixe, tá gente? Bota um pouquinho de pimenta do reino misturado com cominho, um pouco de açafrão Você pode usar um pouco de corante ou de páprica também Soca bem esse alho e passa no seu peixe aí que vai dar um tempero maravilhoso Vai dar um gostinho, vai ficar bem temperado O ideal é você passar o tempero no peixe um dia antes E aí você deixa ali curtindo para ele pegar bem o tempero, bem o sal e fica bem gostoso Estou colocando agora na assadeira Passei bem o tempero, agora eu vim com o restante dos temperos cortados em rodela E vou colocar por cima Vou deixar todos os ingredientes aí certinho na descrição do vídeo para vocês Então estou colocando o restante dos temperos por cima Vou colocar aí duas pimentinhas de cheiro Essa pimenta ela não arde Ela é para dar sabor e dar um cheiro maravilhoso na moqueca de peixe Um gosto maravilhoso Vou adicionar aí o leite de coco que eu estou utilizando fresco Coloca o leite de coco Coloca um pouco de azeite de dendê Que eu acabei esquecendo de mostrar para vocês aí, gente Na correria Então vai colocar um fio de azeite Tampa essa panela aí Deixa o peixe cozinhar Vai virar de lado E eu já volto com essa moqueca pronta Mostrar para vocês que delícia Uma moqueca de peixe baiana deliciosa Para você fazer aí na sua casa Tenho certeza que todos vão amar essa receitinha Se você gostou do vídeo, deixa o like Compartilha, se inscreve no canal Aqui no canal já tem receita de caruru Vatapá Xixi de galinha Para vocês De forma simples e prática Bem explicadinha Para você pegar a receita E fazer na sua casa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijo no seu coração Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.